O Programa Nacional de Desenvolvimento Suco Pendeci se constrói cano e irrigação no distância quilômetro-rua e a Suco Caicuá posto administrativo Vemace. Se fez Suco Caicuá, geral do rumo da Silva, bate até quarta-feira, né, até tem construção cano e irrigação no distância quilômetro-rua, né, gasta orçamento do americano RioNatnolo Resinat. Irrigação, né, se fornece, beba na população, né, hectare, atos e da resina. E aí, há dia, cano e irrigação, né, cano e irrigação, né, o que é o montante é 4,4 tribo, o que é o distância quilômetro-rua. Aí, né, fornece, para, na, atos e de atos, né, bem, a suco Caicuá, né, hamuto. Construção, cano e irrigação, né, a rua implementa e fulano janei rutina, né, ne, beijicuta, e equipa gestão suco, o sistema, serviço rotativamente, ne, beenvolve trabalhadores na em lima no no resino alu. E aí, né, equipa gestão suco, né, implementa, sim, né, diretamente, diretamente, documentar, como é o plano zero, executar, assim, se é o plano defini, não, implementa, sim. Só o curso nacional, né, tá o matando, né, 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 não tá o matando. Tuir plano construção, cano e irrigação, né, se remate e fulano fevereiro, tinane. Busibo, comari, pedro, batete ali.